Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esta gostando das ofertas, deixe seu valeu, agradecemos, beijo e beijo. Música Faça sua compra pelo link na descrição do vídeo. Música Esta gostando das ofertas, deixe seu valeu, agradecemos, beijo e beijo. Música 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 Música